Vou fazer uma cabana Um pé de magilicão No patente da calçada Pra recordar minha amada Nos momentos de paixão Quanto é bom viver Recordando o amor Igual um passarinho Procurando a flor Quanto é bom viver Recordando o amor Igual um passarinho Procurando a flor Perto da minha cabana Tem um pé de cirigão Onde toda a carpezinha Eu conversava com ela A criatura mais bela Porque me apaixonei Foi embora E eu fiquei doido De saudade dela Quanto é bom viver Recordando o amor Igual um passarinho Procurando a flor Quanto é bom viver Recordando o amor Igual um passarinho Um passarinho Procurando a flor Quanto é bom viver Quanto é bom viver Recordando o amor Igual um passarinho Procurando a flor Vou fazer uma cabana de parede de bambu Uma folha Folha de tacarço Uma escadinha de melão Um pé de mochilicão Um batido na calçada Pra recordar a minha amada Nos momentos de paixão Quanto é bom Fiquei doido de saudade Fiquei doido de saudade dela Quanto é bom viver Recordando a flor Recordando a flor Recordando o amor 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 Legenda por Sônia Ruberti